E aí É Mas é Tu não queres comprar ali aquela amarela não Olha Aquela amarela boa também lá É É Aquela mocha boa de criar É aquela do lado lá Vou vender as duas para três cem A Nelore e a vermelha Essa aqui tu não quer não A Nelore É 3 cem A vermelha Coloque a aviseira 3 cem 3 cem A dois A dois A cinquenta E aí Entendeu Meu cabelo Vai lá olhar o cem Vai fazer o negócio de água com o bilhão Vou andar para vender ajuda tudo Cinco mil Eu achei 2.26 e não rendi ainda O meu gado é a partir de... Sabe de quanto? Aqui pegando a partir de 1.200 1.200 Tu tá botando pra rede grande Não tem nada Não tem mais não Tu vai dar pra um preço só 2.500 Que é do dinheiro teu O gado tô fiado, não é renunciado Eu venho na busca Eu venho na busca Eu venho na busca 2.500 Que é o preço que eu achei nela E o preço que eu paguei também Se você achar mais barato Comprar a gente tem 2.500 Teja aí, rapaz E aí, Tony Pensa um cheio É boa Eu vou ver engraçado Você tá enrolando Você tá enrolando Você tá enrolando Ô, Denis Ó, Denis Obrigado. Não tem dinheiro. Ele há trabalhos em ombro. Certo, ele estava o bote. Estão que muitas vezes roubando. Um... De uma manta que você está trateando. Tá aliado, eu vou ombro para você. Um... 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 Deem aí os príncipes, por favor. Aí a parte de quatro. Certo. 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 Certo, Dores. Opa. Certo. o o o o o o o A vaca é parida com o bezerro. Opa, conta essa vaca aqui, não é, Lore? A vaca é parida com o bezerro. 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 F als aeros up au b... Eu vou comprar o telefone na água, seu amanhã. Cvcet? Como é que está tudo bom? Tudo bom? A partir de quanto, cvcet? Isso aqui é quase 6 cm. 7, vai pessoal.. Deixa eu usar a tampa de fogo, velho! Pessoal, ainda tá acontecendo desembarque aqui Um gol de apresa um, ó Poxa! Pra você cair é pior Bora assim, supermano Ó, põe! Cê caiu é pior Cê caiu é pior Vai sair Pega com as lacelas aí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não tem a conta do fogão. Não tem a conta do fogão não. Não tem a conta do fogão aqui, tem a água aí. É assim cara, eu virei a câmera por mim. É assim, ela travou aqui, ó. Aí sai a culpa dele. Eu virei aqui pra machim dela, então só tô com um pouco. Tirei um filme aqui ó.